Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Gente, tô no Ceagesp Sorocaba e, gente, hoje tava demais. Hoje eu gravei mais rapidinho, porque eu fui um pouquinho mais tarde, tava uma galerinha já bacana, nove horas da manhã e tava lotado. Então, hoje o vídeo vai ser mais curtinho, mais rápido. Ah, gente, o lugar é Ceagesp Sorocaba, São Paulo, tá? Essas orquídeas que passavam, tava R$50,00. Essa daí tava R$100,00, porque ela era gigante. Olha que gracinha essas amoras, gente. Eu fiquei apaixonada. Gente, depois eu vou soltar o vídeo do que eu comprei. Nossa, vocês não têm noção da pechincha que foi. Gente, olha aí, dentro do dobro R$15,00. Ficou bem complicado, porque hoje, então, não tinha preço em nada, em nada mesmo. Olha que bromélia linda, gente. Fiquei apaixonada por essa bromélia. Gente, deixa um like pra mim, gente, pra fortalecer, pra me incentivar a fazer mais vídeos pra vocês. O joinha é muito importante. Olha que lindo. Esses arranjos. Gente, olha essa crássula capitela aí. Olha isso. Que coisa linda. Roseira, muita plantinha bacana. Olha essas orquídeas, gente. Tudo sem preço. O que tinha preço é essa daí, ó, da ponta, que era, acho que R$45,00. Olha que lindas. Esse box em especial é sempre muito lotado, porque vendem de tudo. Olha essa. Que linda essa comanara, gente. Que linda. Também não tinha preço. Olha essa falenopsis. Parece aquela papagaio. Eu não sei se é, gente. A falenopsis nesse que, eu acho que aí, ó, essa que apareceu aí, R$130,00. Então, eu acho que deve ser alguma falenopsis difícil de achar, porque por esse preço... Agora, vou mostrar, tem coisas muito baratas. Choveu de manhã cedinho, por isso que eu não fui mais cedo. Tava chovendo. Olha essa rosa, gente. Tamanho da rosa. Aí é um espacinho que tem que andar muito rapidinho, porque as pessoas passam por ele e é bem estreitinho. Olha isso, gente. Olha isso. É muito amor envolvido, gente, porque a gente ama essas coisinhas, né? Mas, pro final, vai ter umas orquídeas que vocês vão enlouquecer. Olha essas cravinas, gente. O que é tudo. Olha a buganville. Bastante rosa. Olha essas orquídeas, aquela loja baratinha, R$18,25. Tinha pouquíssima, eu acho que é por causa do horário. Nove horas já não tem mais quase nada. O simbídeo, eu acho que tava R$25,00 ou R$30,00, uma coisa assim. Essa loja é bem baratinha. Olha a cor dessas hortências. Olha aí, ó. O simbídeo era R$30,00, ó. Deu pra pegar. R$30,00, gente. Tava bem barato. No mercado, gira em torno de R$40,00, né? Olha essa, gente. Tropical Trick, né? Eu fui mostrando, quem quiser ver a identificação, só dar uma pausa no vídeo e aí aumentar a tela, né? Dá pra ver a identificação. Procurei mostrar as que tinham identificação. Tava muito cheio, muito cheio. Essas como são orquídeas, assim, bem de idade, gente, tipo 5, 7, 8 anos, então é um pouquinho mais cara. Gira em torno de R$70,00, mais ou menos. Mas eu acho que vale a pena, pelo porte da orquídea, pela idade da orquídea. E já vem num vaso bacana de barro, né? Então, acho que vale mega a pena. Porque se vocês pararem pra pensar... R$69,00. Se vocês pararem pra pensar que o frete é caríssimo, vê se não vale a pena. Eu acho que vale. Uma orquídea adulta dessa. Muito legal, né? Gente, essa daí eu botei a mão... Foi essa? Não, foi essa. Eu botei a mão do lado pra vocês verem o tamanho da flor dessa orquídea. Olha isso. Que tamanho de flor. É inacreditável. São plantas belíssimas, belíssimas. Esse boxe aí vende umas plantas bem assim, torceradas, bem antiguinhas. Vale muito a pena. Muito legal. E o dono desse boxe é uma simpatia. Gente, olha isso. Agora, para tudo, reconcilhes. Vocês não vão acreditar no preço. Gente, vocês não vão acreditar no preço. A mais cara era R$70,00. Já pra falar. Olha que coisa linda, gente. São as minhas preferidas. Mas, gente, tinha de R$35,00. Isso mesmo. Reconcilhe de R$35,00. Tinha de R$50,00, de R$60,00, de R$70,00. Eu acho que a mais cara, eu acho que era R$70,00. Olha essa... Falemops cascata por R$45,00, gente. É inacreditável. É um show. É a última boxe de orquídeas à esquerda. Muito top. Então, é isso, gente. Não esquece de deixar um joinha pra mim. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Olha essa pliçada na ponta, gente. Tive que voltar. Olha esse pliçado na ponta da flor. Beijo, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.